Olá, eu sou a Cida Azevedo e eu sou a Nádia Perillo. Nós somos da equipe de design instrucional da Univesp. E hoje nós vamos dar dicas de como gravar vídeos com qualidade e acessíveis. Nós vamos abordar aspectos que devem ser observados antes, durante e depois da gravação do vídeo. Inclusive, esse vídeo aqui foi produzido por nós mesmas, como um exemplo do que é possível fazer sem a utilização de um estúdio ou de equipamentos profissionais. Top Gun Dinamicidade O vídeo é uma mídia em movimento. Por isso, é muito mais interessante cenas diversas do que algo estático, que não prende a atenção do espectador. Mas como fazer um vídeo dinâmico e interessante para quem assiste? A primeira dica é utilizar cortes entre as cenas. Um vídeo com uma câmera sempre parada e igual não é tão interessante. É muito mais legal quando existe algum tipo de transição de uma cena para outra, como a gente já fez três vezes nesse vídeo. E vamos fazer de novo, agora. Para deixar a cena mais dinâmica, você pode utilizar mais de uma câmera. Assim, as pessoas podem alternar o olhar, o que dá um resultado bem bacana. Uma outra dica para dar maior dinamicidade para o vídeo é gravar em movimento. Faz com que as pessoas se movimentem pelo cenário escolhido, explorando o espaço disponível. Tópico 2. Filmagem Para obter boas imagens, é preciso tomar alguns cuidados durante a gravação. Essa parte é essencial para evitar que o seu vídeo fique um resultado muito amador. O primeiro cuidado durante a gravação é utilizar um tripé ou algum tipo de apoio para a sua câmera ou celular. Uma pessoa segurando a câmera sempre vai balançar mais do que um instrumento estável no chão, certo? E imagens tremidas são muito desagradáveis para quem assiste. Tripés com uma altura razoável custam cerca de R$ 50. Vale a pena o investimento. Você também deve prestar atenção ao enquadramento. Para focalizar bem uma cena de interesse, uma boa dica é utilizar a regra dos terços. Imagine grades ou utilize a própria grade do seu celular para focalizar o seu ponto de interesse. Se houver mais de uma pessoa ou objeto de cena, distribua-o sobre as linhas de maneira harmoniosa. Você também deve ficar atento ao cenário de sua gravação. Se não souber onde gravar, escolha um cenário mais neutro, como uma parede branca, por exemplo. Agora, se desejar, você também pode escolher algo relacionado ao tema do vídeo. Por exemplo, o cenário com livros para falar de língua portuguesa. Ou com árvores para falar de biologia. É importante que o cenário esteja em harmonia com as pessoas filmadas. Isso significa que ele não deve chamar mais atenção do que quem está diante da câmera, a não ser que essa seja em ficção. É recomendável a utilização de cenários com menos poluição visual, que não concorram com a atenção do espectador. Para que o seu vídeo seja agradável ao olhar, também é importante trabalhar corretamente a luz e a sombra. Ambientes escuros não são recomendáveis, pois cansam o olhar do espectador. Para evitar isso, você deve ter mais de um foco de luz. O primeiro, que pode ser mesmo a luz do teto. E o segundo, destinado a minimizar as sombras produzidas pelo primeiro. Tópico 3, áudio. Agora que você já sabe como captar boas imagens, vamos falar sobre as possibilidades e os erros que devem ser evitados na captação de áudio. Evite falar mágico, porque isso dificulta a convenção. Por outro lado, não precisa gritar, porque isso vai incomodar quem estiver assistindo o vídeo. Você também pode usar uma música ambiente no seu vídeo, como essa que utilizamos aqui. Porém, tome cuidado com o volume. Para que ele não torne difícil o cliente fazendo o vídeo. Também é importante escolher um ritmo que não tire o foco da informação principal. Uma boa dica é utilizar a biblioteca do YouTube. E tem muitas músicas que você pode utilizar sem ferir direitos ou atendentes. Outra coisa, preste atenção ao seu tom de voz. Ele precisa ser claro e firme. Você pode ainda utilizar o chamado off, para narrar uma cena em que você não aparece. Daqui, por exemplo, você escuta a minha voz, mas vê uma tela de edição de vídeo. Esse efeito é obtido durante o processo de edição. Os softwares disponíveis para isso geralmente mostram uma linha de áudio e outra de vídeo. Basta cortar e combinar como bem entender. Isso nos traz ao papo do papo edição do vídeo. Na pós-produção do vídeo, você pode utilizar alguns recursos para enriquecer sua controla. O primeiro deles é brincar com o zoom. Uma mesma imagem pode ser utilizada com enquadramentos diferentes, com maior ou menor close. Ou você pode ainda utilizar um zoom contínuo, que dá uma ideia de crescente. Outra possibilidade é utilizar elementos gráficos, como ilustrações, animações ou algum texto que destaque a sua fala. Claro que esses elementos devem ser utilizados para enriquecer o seu conteúdo, não apenas para enfeitar. É importante dizer que todos esses recursos devem estar presentes desde o planejamento ou a pré-produção do vídeo. O roteiro. Escrever o roteiro é essencial para visualizar o resultado final e certificar de que os recursos estão sendo utilizados de maneira contextualizada, coerente e sem exageros. Tudo começa no roteiro. Para ajudar você na gravação do vídeo, a Univesp disponibiliza o recurso Uma Câmera e Uma Ideia, que você pode acessar clicando no link da descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo, você tem acesso ao roteiro que a gente utilizou para gravar esse vídeo. Esperamos que, vendo um roteiro e o resultado final de um vídeo caseiro, possa inspirar você em suas produções. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho